Pessoal, e aí, como que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada! E depois de alguns dias sem gravar sequer um videozinho, eu estou aqui novamente para relembrar este ano com toda a alegria do meu coração, já ia dando umas ratas aqui, mas é, vou voltar ao que eu estava falando, relembrando as velhas canções que marcaram época e também que marcou a minha vida, mas antes, eu quero aqui dar as felicitações para todos vocês pelo ano de 2020, que venham com muita alegria, muita paz, muita prosperidade aos pés de Jesus, muita saúde, amém? Muita risada, porque é muito bom dar risada, viu? Eu sou muito bem-humorada, glória a Deus, eu dou risada de tudo, e tudo eu acho graça, pois é, até em mim mesmo. Mas e antes, eu quero aqui tomar um galinho de água, mas hoje eu venho com um presentinho especial, que eu ganhei de uma fama, chamada Minervina, e eu quero agradecê-la pelo grande presente maravilhoso que eu amei, e ela falou assim, Cleide, tem um presente aqui te esperando, tá? Como é sua, você pode tomar até café, pois é, e aqui nós toma de tudo, mas os outros videozinhos aí para trás, eu esqueci de levar meu copinho de plástico, ai meu Deus do céu, de água, eu quase morri de secura da garganta, mas agora eu vou hidratar, ok? Com licença. Hum, olha aqui, inveja-se, olha, verde, maravilhoso. Hum, só um minutinho, de novo, né, o que que é isso? Que bobeira! Hum, ai maravilhoso, gente, se hidrate também, viu? A água faz bem para o organismo e para a voz. Hum, ó, fez até barulho. Mais um abraço a todos vocês, tá? Antes de se inscrever no meu canal, dá um likezinho. E essa música tem por título, Que Segurança Sou de Jesus, canta a minha alma, canta o Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. E eu estou aqui para render louvores ao meu mestre, que tudo fez por mim, que morreu um dia ali na cruz do cavalo para me salvar. E se você não conhece esse Jesus, aceite como salvador também, e comece a render louvores a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos lá! Inscreva aí no meu canal. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto, gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva, glória dos céus. Canta a minha alma, canta o Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta a minha alma, canta o Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta a minha alma, canta o Senhor, Canta minha alma, canta o Senhor Rei dele sempre ardente e louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rei dele sempre ardente e louvor Eita! Que maravilha! Eu sempre finto em seu grande amor Me regocejo em seu Salvador Esperançoso, vivo na luz Pela bondade, meu Jesus Canta minha alma, canta o Senhor Rei dele sempre ardente e louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rei dele sempre ardente e louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rei dele sempre ardente e louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rei dele sempre ardente e louvor Eita glória Eita glória! Que maravilha! Canta minha alma, canta o Senhor Canta minha alma, canta o Senhor Aleluia! Rei dele sempre ardente e louvor Que maravilha poder exaltar a este Deus Que fez os céus e a terra Que me formou, que te formou Para a glória dele Amém? Um abraço e até o próximo vídeo Ai meu Deus do céu Ah, espera aí só um minutinho Tchau Tchau